Olá, sou o Cassiano e hoje vou trazer um pouco da nossa linha de jardinagem, aparadores, cortadores, sopradores e tudo isso para deixar o seu jardim ainda mais bonito. O cortador de grama reciclador CID é uma ótima opção, reduzindo em até 3 quartos o trabalho, pois dispensa o cansativo e demorado trabalho de varrer, recolher e dar destino às aparas de grama. Isto porque, além de cortar, as aparas são recortadas e ejetadas simultaneamente ao solo, decompondo-se em forma de adubo orgânico em até 10 dias, deixando o gramado mais verde e bonito. Outro produto muito útil para sua jardinagem é o aparador de grama CID, destinado para parar as bordas dos gramados junto a obstáculos como muros, calçadas, árvores, canteiros, meio-fio, entre outros. É leve e ergonômico, com punho de sustentação ajustável. Equipá-lo com um carretel de fio de nylon, com duas extremidades de corte, que reduz a vibração da máquina e corta mais em menos tempo. Contamos também com um aspirador e soprador elétrico TRAP, ideal para soprar ou recolher folhas secas, restos de gramas e outros detritos, com resultado satisfatório. Otimize seu tempo com os produtos da Vorpagel. Vorpagel, sonho é bom construir melhor ainda.